E é exatamente aí, nesse momento, que nós vamos observar a ascensão de um terceiro degrau nosso, no nosso processo de queda espiritual. Nós que já havíamos desvalorizado os justos, que já havíamos enfrentado a soberania dos poderosos, dos orgulhosos, agora iremos enfrentar o período da escuridão, das trevas espirituais, da cegueira espiritual, por não perceber o que se passava em redor de nós. Curiosamente, é exatamente nesse período onde a humanidade está vivendo o seu estertor, porque ela não vai conseguir mais encontrar as soluções para vários de seus dramas, apenas na matéria, que o mundo espiritual, então, se abre e começam a acontecer diversas manifestações mediúnicas no mundo inteiro. E a primeira delas, a mais significativa, a mais forte de todas, acontece em 1848, na cidade de Hyderabad, nos Estados Unidos, onde um espírito se comunica através de batidas com uma família, trazendo toda a sua história. Apesar desse fato não estar contado nas obras de Kardec, ele recebe uma atenção especial, porque é o primeiro fenômeno na história do Espiritismo que tem um estudo científico apoiado aos fenômenos. A Universidade de Nova Iorque, quando o seu reitor era Joseph Edmondes, levou três comissões até Raidesville para estudar o que acontecia ali e existem laudos técnicos atestando a veracidade dos fenômenos. Logo depois, esses fenômenos se espalhariam por todo o mundo e, à medida que eles se espalhavam, vários pesquisadores começavam a investigar o fenômeno. e é quando o professor Rivaio, mais tarde conhecido por todos nós como Allan Kardec, entra em contato com as mensagens dos Espíritos e, trabalhando os conhecimentos, ele descobre ali um material extraordinário, muita coisa extremamente interessante que ele poderia trabalhar. Ele recebe um material caótico, um monte de perguntas e respostas, muitas já feitas, que ele refaz, outras ele cria novas perguntas e tenta organizar esse todo caótico para que constituísse ali um conjunto lógico articulado de conceitos. Então ele diz o seguinte, eu não posso sair de nenhuma ideia preconcebida. Porque se eu sair de alguma ideia preconcebida, eu já vou aí colocar como verdade uma coisa que pode ser mentira. Eu tenho que partir do zero. Nenhuma ideia preconcebida para eu começar a construir a minha ideia. e ele fez isso. Ele partiu do zero e foi juntando as pecinhas e foi encaixando, foi encaixando e descobriu algumas coisas interessantes. Primeira, somos uma alma imortal profundamente amados pelo nosso Criador que se mobiliza de todas as formas para oferecer para nós o caminho para a felicidade. Primeira verdade. Segunda verdade descoberta por ele que nós não nascemos uma única vez, mas diversas vezes e que esse mecanismo de idas e vindas dos próprios renascimentos é a forma como Deus estabeleceu para que nós pudéssemos nos depurar intimamente e alcançar a perfeição. Isso significa dizer, e eu não quero assustar ninguém, mas às vezes a gente diz assim, ai meu Deus, tomara que essa encarnação acabe logo. Eu estou doido para me redivir dessa família, ver se ele me dá outra família, porque essa aqui que ele me deu não foi legal. Então, não é uma notícia absoluta, mas o Espírito tem uma tendência a dar nada de nascer na mesma família, viu? Então, muito provavelmente, a gente vai nascer próximos daqueles a quem a gente já tem. Então, esse processo familiar que a gente está vivendo hoje, ele não acaba nessa, vai continuar, gente. Ele não começou agora, que a gente diz assim, ah, isso já era conhecido do ontem, e vai continuar para frente. Então, a nossa família é essa aí que está posta, viu? É para trabalhar com esses. na próxima existência, muito provavelmente, boa parte desse grupo vai estar conosco, não nas mesmas condições familiares, mas a gente deve reencontrar com esses companheiros mais uma vez, e mais outra vez, e outra vez. Então, é natural que a gente comece a trabalhar em nós a ideia de que a gente precisa cuidar do nosso eu, porque as nossas famílias não começaram no hoje e não vão terminar nessa existência. Esses Espíritos vão continuar vinculados a nós até que a gente se ame profundamente da maneira como Deus deseja que nós façamos. Uma terceira verdade que Allan Kardec coletou nas obras é que os nossos amores estão próximos de nós. A morte não tem poder de separar os que se amam. E os nossos filhos, nossos amigos, nossos amantes, nossos amados, nossos queridos estão todos próximos de nós. Então, existe toda uma vinculação que o amor propõe para que a gente esteja sempre próximo das pessoas que a gente ama. Então, quando a gente aparentemente perde um familiar, ele continua próximo de nós. E uma quarta e última verdade que Kardec havia percebido que esse conhecimento todo não era o mais importante. O mais importante era a consequência moral de tudo isso. E aí, então, Kardec conclui que a bem da verdade ele encontrava no Evangelho de Jesus o código mais perfeito para a conduta do homem na Terra a fim de que ele melhor aproveitasse a encarnação e progredisse de maneira mais efetiva com o tempo que a Terra lhes concedesse. essa foi a quarta de todas essas verdades. E, então, o professor Rivail, que mais tarde assinaria suas obras com o pseudônimo de Allan Kardec, está de cabeça baixa ali compondo sua obra, anotando, fazendo as suas observações, fazendo as ligações e constituindo esse corpo de doutrina. Quando ele levantou a vista ele estava de cabeça baixa. Quando ele levantou a vista sabe onde ele estava? No jardim. Naquele jardim. Ele foi para lá junto de Buda, Krishna porque os conhecimentos que ele trazia eram exatamente os mesmos que estavam postos lá atrás. Não havia conhecimentos espirituais trazidos pela doutrina espírita que fossem diferentes daqueles que estavam propostos. Então, quando a gente lê a obra de Kardec, a gente diz nossa, meu Deus, mas isso parece muito com Buda. Aí você olha e fala nossa, mas isso aqui é a cara de Krishna. Aí você lê mais um pedacinho mas isso é cabala. Então, você vai olhando você vai percebendo as conexões que esses saberes todos têm. E algumas pessoas dizem assim, ah, então se é assim eu vou atrás para saber. Vou comprar o Bhagavad Gita vou comprar o Zorra vou estudar cabala até o fim da vida. É interessante conhecer mas posso dizer a vocês não vale muito a pena porque a gente vai ver a mesma coisa. Só vai servir para dizer assim olha só como está escrito aqui também. Mas não existe coisa que diga meu Deus, isso é maravilhoso. Porque a doutrina espírita ela tem algumas vantagens em relação a essas doutrinas anteriores. A primeira é que ela foi construída dentro de um cenário tecnológico diferente de um mundo com conceitos e necessidades tecnológicas diferentes do Bhagavad Gita que tem cinco mil anos que foi feito. As verdades são as mesmas mas eu consigo encontrar muito mais clareza naquilo que eu vou buscar através dos conceitos da doutrina espírita porque eles estão atualizados para o século que a gente vive. Por ser uma doutrina progressiva ela está o tempo todo se ajustando se analisando se distendendo discutindo novos temas e isso é muito interessante. Mas é importante nós termos a noção de que esse conteúdo todo ele é consentâneo com aquilo que estava posto anteriormente com tudo aquilo que aqueles homens anteriormente haviam descoberto ou colocado nos seus escritos nas suas ideias aquilo que ficou registrado como sendo seus pensamentos. Diferentemente do que muita gente imagina o espiritismo não é uma obra para nos revelar o mundo espiritual. Às vezes a gente se perde nesse labirinto e é um labirinto perigoso porque há muitas pessoas que acham que o objetivo do espiritismo é dizer que existe reencarnação que tem lei de causa e efeito que tem mortalidade da alma que os espíritos se reencontram que o processo reencarnatório é desse ou daquele jeito. E esse não é o objetivo do espiritismo. O objetivo do espiritismo é a transformação moral do homem. Esse é que é o objetivo. Não é que nós conheçamos os mecanismos das leis de Deus simplesmente. Conhecer ajuda mas não determina a felicidade do espírito. Eu posso muito bem conhecer tudo de reencarnação e não me transformar. E não mudar. Conhecer tudo aquilo que está posto nas obras sobre o que a gente deve fazer e não conseguir amar meu filho. Não conseguir abraçar o meu filho que é difícil. Não conseguir ter condições de descompar um familiar em que pese todo o conhecimento que eu possuo. Então esse conhecimento ele existe para não ser um fim em si mesmo mas para nos motivar a mudança. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?